Amanhã entrará em operação o projeto do visto eletrônico para cidadãos norte-americanos. O programa já está em operação para cidadãos de Canadá, Austrália e Japão. O visto eletrônico é uma solução encontrada pelo Ministério das Relações Exteriores para a concessão de vistos de uma forma mais rápida, mais cômoda e mais eficiente para seu usuário. O solicitante de visto deve apenas preencher um formulário, fazer o upload de uma foto e de seu passaporte e em poucos dias receberá autorização para viajar ao Brasil. O visto eletrônico se presta para viagens a turismo e a negócios para o Brasil e tem grande potencial de estimular o fluxo de pessoas desses quatro países, Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos, ao Brasil, atividade que é de grande importância para o desenvolvimento brasileiro.